Oi guys, hoje eu tô aqui no Tavern Manager Simulator porque a gente tem que administrar a nossa taverna. Já vou explicar um pouquinho melhor sobre o game pra vocês, mas eu já agradeço de antemão aí principalmente ao Lore Kit, tá? Por ceder a chave pra gente, pra gente poder trazer esse conteúdo. O link do jogo vai tá aqui na descrição pra você acompanhar todo o processo, se você quiser adquirir o jogo, colocar na sua lista de desejos. Lembrando, só de inserir o jogo na sua lista de desejos, você já ajuda demais a desenvolvedora, tá? Então vamos lá, a gente tá aqui no meio de um dos dias, né? Na realidade já tá finalizando já, já tá chegando a noite. E dessa vez eu tomei lascada aqui pra ser bem sério com vocês, tá? Porque a gente tá com alguns pedidos e eu não tenho mais carne, pelo menos não pronta. Então eu vou ter que me virar nos 30 aqui pra gente poder fazer rapidinho essa carne, pra poder entregar pra galera e poder ficar mais tranquilo, né? Mas vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó, ainda tá quente. Aí eu vou ter que fazer o processo de cortar, vai ser um pouquinho mais demorado, vamos ver se dá tempo da gente fazer isso aí. Mas enfim, o Tavar Manager Simulator é aquele joguinho relaxante, tranquilo, pra quem gosta de simulador, tá? Eu particularmente gamei no jogo, eu joguei horas e horas dele, primeira vez que eu iniciei ele. Então a gente já tá um pouquinho avançado, tá? Mas é o seguinte, o jogo tá aí, né, recém-lançado, ele vai evoluir muito, muito ainda pra frente. Então fiquem bem atentos nesse jogo, vale muito a pena. E ele é um jogo perfeito pra quem faz transmissão, tá? Por que que ele é perfeito pra quem faz transmissão? Ele tem uma opção aqui no menu de configurações, onde você consegue configurar o seu jogo, enfim, pra fazer uma interação com a sua live. Então a galera que estiver no chat lá, comentando e tudo mais, ela vai aparecer aqui na sua taverna pra poder, né, pedir ali uma carne, pedir ali uma bebida, alguma coisa desse tipo. E você vai atender essa galera. Inclusive todas as mensagens que eles digitarem lá no chat, vai aparecer em cima da cabeça dos NPCs que eles representam aqui. Então vamos lá que a gente tem muito pedido pra atender. A gente tem que pegar mais duas carnes a princípio. E eu já vou explicar mais ou menos como é que funciona cada coisa aqui pra vocês, tá? Eu quero pelo menos encerrar a noite aqui. E pra isso eu tenho que terminar esses atendimentos. Ah, a pessoa tá comendo aqui, aqui é duas bebidas. Eu já deixei algumas coisas prontas, essa tia aqui vai me dar trabalho, tá? Então lá é uma sopa, uma bebida e uma sarsis. Tá, sopa. A gente ainda tem uma aqui. Eu vou lá pra frente pra gente poder fechar. Porque senão a noite continua vindo os clientes e não é o que a gente quer. Tá, então fechei. E enquanto a galera tá ali, né, indo no estabelecimento comendo, eu vou dar uma limpada aqui. O pessoal que sujou todo o meu piso. E a gente já vai começar a limpar o resto das coisas também, ó. Vamos lá, vamos começar a limpar aqui, pegar as coisinhas. Esse cara aqui também quer mais bebida, né? Então provavelmente vai ser mais um problemático pra mim, que eu vou ter que tirar arrastado daqui. Então, a fadinha não tá trabalhando. Tá, tá certo. Aquele pessoal pediu mais coisinha, eu não tava esperando não. Eu achei que ele já ia embora. Mas, pelo visto, não vão ainda. Só mais um pedido, né? Tá bom. Ó, eu não falei que ia dar problema esses clientes? Aqui, ó. Já tem uma bêbada já aqui, ó. Eu vou ter que tirar ela daqui. Vem cá. Onde é que nós jogamos ela? Vamos ver. Vou jogar aqui no meio da estrada mesmo, que nem alguém conhece ela. Pode ver aí e falar, ó, conheça fulana. Eu vou levar ela. Então, tá tranquilo. E esse cara aqui vai ser outro que pelo visto eu vou ter que tirar do mesmo jeito, tá? Porque ele tá pedindo mais uma bebida. E se ele pedir mais uma, eu não vou ter. Vou limpar a mesa aqui pra gente poder... Ficar com a nossa taverna limpinha. Perfeito. Vamos esperar só a galera ir embora. Olha, ele não deu problema. Mas ele tá saindo cambaleando, olha lá. Tá restando a perna, coitado. Mas, enfim. Vamos colocar as coisas pra limpar aqui. Vamos terminar de limpar a nossa taverna. Pra gente poder ficar mais tranquilo. E poder organizar as coisas pro dia de amanhã, tá? Então, vamos terminar de limpar essas coisas aqui. Passada toda aquela correria de atendimento, a gente consegue falar um pouco melhor do jogo agora. Mas, enfim. O Taverna Manager Simulator tá sendo desenvolvido pela One More Time, tá? Cara, eles já estão acertando assim, ó. Batei. Porque o jogo é extremamente relaxante, divertido. É muito legal ter essa interação. E ele tem diversos níveis de progressão, como vocês estão vendo, tá? Até o momento aqui, ó. Nível 10, 11, 12 de progressão. Pode ter certeza que vem mais pela frente. Então, a gente tem alguns upgrades que a gente já pode fazer. Eu vou fazer já, inclusive, aqui. Que é upgrades... É... Das nossas coisas aqui utilizadas, né? Da nossa... Coisinha pra fazer sopa, da nossa grelha, pra fazer as carnes. Então, a gente tem alguns upgrades que a gente pode fazer sempre. Bom, eu vou até fazer já o terceiro upgrade. Pra gente ficar mais tranquilo. Como deu bastante dinheiro, deu uns mil contos. Dá pra gente fazer de boa. Então, finalizados os upgrades, a gente vai começar agora. A gente tem quanto ainda? 741. 741 pra gente gastar. Pô, aqui é interessante, tá? Melhoria de local de trabalho. É só 100 contos. Vamos pegar também. Melhoria. E vamos começar a comprar os recursos. A gente tem 100. Né? De slots, de recursos. Sopa aqui, a gente tá zerada, pelo visto. Então, eu vou comprar algumas sopas. Algumas coisinhas pra fazer sopa. Comprar mais um pouquinho pra carne aqui. Que já deu 16. Como eu tenho o toque, eu vou comprar mais um pouco aqui. 7, 25 de peso. Ó, aqui já não dá mais. Tá. Fiz o nosso pedido. E vamos tentar começar a preparar as coisas aqui. Primeiramente, que a gente já vai fazer. Vamos dar uma olhada aqui. Pra cortar a nossa lenha. Pra gente poder fazer tanto a sopa quanto a carne na grelha. Eu preciso cortar essas lenhas aqui pra deixá-las prontas já. Vou tentar fazer o seguinte. Eu já vou tentar deixar prontas as duas. E aí a gente não tem que ficar voltando pra cá. Inclusive, eu não explorei o mapa ainda. Mas o mapa, dá pra você dar uma explorada aqui. E tem coisas que vão vir no futuro. Mas dá pra ver que tem algumas interações ali e aqui. Chegou nossas entregas. Inclusive, ó. Aqui é uma e pouca da manhã. Chegou nossas entregas. Pronto. Eu não vou preparar ainda. Eu acho que vou deixar pra preparar essas coisas mais amanhã mesmo, tá. Então eu só vou colocar aqui. Esse cache pra colocar. Pronto. Essas coisas que já estão prontas. A gente já coloca elas. Aqui pra que elas sejam necessárias servir, né. Aproveitar. Eles falaram que tem mais espaço. Então acredito que eu vou quiser colocar mais salsicha aqui. Do que antes. Deu pra colocar bem mais. Deu pra colocar uma quase 15 salsicha. E já vamos preparar a cerveja, né. A cerveja é um pouquinho mais tenso. Porque a gente pode errar. Se errar, eu tenho que jogar fora. Vamos ver se a gente consegue lançar tudo perfeito. Vou tentar encher aqui esse canto da cerveja. Bem tranquilo, tá. Se você lançar no amarelo, ela sai boa. E se você lançar no verde, ela sai perfeita. Então vai ficar com luzinha a mais ali. E acredito que isso faça ela valer mais também. Então vamos lá. Vamos encher todas as bebidas aqui. Prontinho, o dia já chegou. E pra quem gosta de decoração, você pode decorar também, tá. Você tem decorações disponíveis. Praticas vazias. Você tem aqui a espelha, estante. Armário. Tem algumas decorações aqui que você pode colocar na sua taverna. Você vai desbloqueando conforme os níveis também. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá que a gente tem coisas pra fazer. Vamos começar fazendo a sopa, que eu tenho que ir lá pra buscar a água, inclusive. Vou pegar a água do poço. Perfeito. Vamos começar fazendo a sopa, pra já deixar ela meio pronta, meio encaminhada. E a gente já faz as carnes. Se for pra é um pouquinho mais demorada, né. Por isso que eu vou fazer. Errei a lenha. Tá. Vamos colocar as coisas pra dentro da panela, bem tranquilo. E agora só a encher. Cadê a colher? Aqui. Só a gente girar ali, mantendo o verde quando o tempo acabar. Então vamos dar uma diminuída na velocidade. Só manter aqui agora. Então a gente já deixa a tendência que fique pro dia inteiro, tá. A gente pegar aqui, tá. Mais de boa. E aí a gente vai fazer as carnes. Boa. Agora só falta a carne. Tem prato que não tá limpo. No princípio. Será que eu esqueci de pegar algum... Ah não, tá. Os pratos estão sendo usados ali já aqui nas outras carnes que a gente fez. Pegar a lenha pra cá, né. Pegar a lenha, tá. Tem as carninhas aqui. Tem carne que já tá feita a princípio, né. Já deu uma acumulada na carne que a gente cortou antes. Não sei se vai ser o suficiente. Já vou deixar a cortada já. Vamos ver se o jogo vai permitir a gente fazer isso, né. Não sei se ele vai deixar a gente armazenar desse jeito. Pronto. Eu já fiz umas a mais aqui. E a gente tá sem carne. Então eu não vou fazer mais por enquanto. Vou deixar. Eu acho que aqui já vai ser o suficiente. E eu acredito que a gente já tá pronto pra abrir a taverna, né. Então vamos lá. Inclusive é personalizável, tá. Você pode personalizar isso aqui no começo do jogo. Eu posso trocar inclusive agora. Tanto a placa como o ícone e o nome, tá. Então é personalizável a parte da taverna aqui. Mas enfim. Tá limpa. Vamos abrir. Eu acho que não tem que comprar mesas nem nada. Acho que a gente tá de boa em relação a isso. Algumas pegadas aqui. E a gente tem mais uma quest, né. Que serve mais uma salsicha. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu já vou pegar aqui. Dois de cada. Pra gente deixar nessa... Ó, aqui agora tem uma outra estante a mais. Olha, aparentemente liberou um novo nível na taverna pra gente comprar, hein. Mas é 700 moedas. Ela vai expandir a taverna. A gente vai ter novos crentes, novos móveis, novas decorações, hóspedes únicos, novos eventos e contratação de assistente. Então o próximo nível deve ser bem interessante pra gente. Mas precisa de 700 conto aí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. 5 horinhas. Será que a gente já fecha? O estabelecimento tá sujo, né. Essa senhora aqui pisoteou tudo no meu negócio, ó, velho. Ô, complicado. Sujaram a mesa. São eles que limpam, né, velho. Então... Vou colocar a padinha pra trabalhar. Tem uma galera lá fora esperando mesa. Mas tem mesa disponível. Nossa! Não tem mesa disponível pro que eles querem. Eu tenho... Teria que comprar uma mesa nova. Eu não sei se vai dar tempo. Aparentemente a gente liberou agora a mobília pra... Aqui, ó. 6 pessoas. Vamos ver se a gente consegue comprar uma. Inclusive essa aqui é... Acho que é só pra 4 pessoas, né. Vou fazer a troca dela. Em vez dela eu vou colocar só as de 6. É, se eles forem embora não vai rolar. Deixa eu já fechar o estabelecimento. Ele é a última cliente aqui. Se o senhor ia vir, você não vem mais. Como é que a gente só quer sarsis? Então, tá tranquilo. Entregue. Chegou a nossa mesa, hein. Vou colocá-la aqui. Inventário. Mobília. Ver, virar pro lado. Vou colocar a mesa aqui. Porta da outra. É mais tranquilo pra mim. Senhora, a senhora quer ir embora pra eu fechar esse estabelecimento, por favor? Não te apressando não, senhora. Mas já é quase 7 horas da noite. Tem que dormir. Pra abrir o estabelecimento de novo amanhã. Muito obrigado. Muito tempo. Ela foi lá usar o banheiro ainda, essa sem vergonha. Mas enfim, meus queridos. Finalizando a noite aqui, a gente teria já que organizar as coisas pro dia seguinte. Deu pra dar uma evoluída já hoje, né. A gente já pegou aqui um upgradezinho. Mas eu já tava no nível avançado. Quando vocês começarem ainda, a sua taverna vai tá mais detonadinha. Vocês vão ter que fazer a limpeza ali. E começar aos pouquinhos. Mas o jogo tem um progresso bem interessante, tá. É um progresso rápido e não é um progresso lento. Então, ele sempre tem novidades pra você. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. O link do jogo tá aqui na descrição. Se vocês colocarem na lista de desejos, já ajuda demais o desenvolvedor, tá. Lembrem sempre disso. Mas enfim, espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui.